os periquitinhos ali se alimentando uma gracinha bem verdinho gente a gente veio aqui no rio São Francisco hoje Ana Júlia está acostumada a tomar banho lá na represa hoje ela já chorou muito aqui ó, a gente está no rio São Francisco a água está muito suja só que aqui não pode tomar banho porque é muito fundo e Ana Júlia Ana Júlia está aqui ela está achando que pode tomar banho mas aqui não é lugar para tomar banho já chorou demais olha para você ver a bomba o que você quer quer tomar banho quer fia você quer tomar banho aqui não pode não aqui é fundo aqui é muito fundo não pode neném não pode tomar banho aqui tá bom? deixa eu falar com você aqui é fundo fia não pode tomar banho não você entende? entende? olha não pode não meu amorzinho fala assim ó tá beijinho gostoso o que você quer fia? gente olha quem está piscando aqui ó o que amor? o peixe está puxando mentira eu vou puxar está puxando? tá eita de verdade amor o que? eu quero ver se dá quando pegar a minha você pegou peixe amor? olha olha gente gente olha 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 gente olha olha os peixinhos que a esposa pegou como é que pega? hã? olha onde tem mandinha aí cuidado viu cuidado cuidado aqui olha olha traíra traíra aí que pesca boa amor que não é fez? nossa mandiga 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 dá um beijo em dedo dá um beijo em dedo dá um beijo dá um beijinho dá um beijinho dá um beijinho dá um beijinho nele dá um beijinho nele dá um beijinho nele dá um beijinho então segura dá um beijinho nele dá um beijinho dá um beijinho dá um beijinho E aí, amor? Tá pegando. Eu vou puxar. Tá puxando? Tá. Amor, qual a sensação de pegar peixe, amor? É bom. É bom. A gente não precisa comprar carne. Vixi. Mas tem que pegar a rada ali, viu? Gente do céu. Pega no peixe. Gente, é sério. A nossa melhor pescaria dos últimos anos. Tem dois que ferrou. Gente, olha o tanto. E esses peixes em frito. Nossa, é gostoso demais, gente. Piauzinho. Isso é uma delícia. Ó, Mandinho, deixa que eu tiro. Que não ferrou, hein? Julinha, tira a mão, Julinha. Quero ver agora. Lá vem umas dez piabinhas. Papel pescador, filha, lá. Papel pescador, ó. Vixi, olha o tanto de homem que chegou. Papel pescador. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, filho. Olha, filho. Aitado dela é engraçado. Ele quer jogar ali dentro. Opa! Eita! Eita! Dá, dá! O quê? Dá, pai. Tá com mais? Então, tá com mais? Espera aí. Tem outro. Tem outro. Tem outro, não? Agora... Julinha? Agora, eu gosto de aviso. Agora, eu gosto de aviso. oi, Julinha. Oi, Julinha! Julinha! Pega o filho! Julinha! Julinha, vem cá, Julinha, olha. Aqui, meu Julinha. Corre, corre, corre. Corre, viu? Vem cá, Julinha. Pega na mãozinha dela. Bota ela pra cá, pra ela ver o peixinho. Ó, Sérgio, aí, ó. O carro no chão. Pega o menino. Não pode deixar de escapar, não. Eita, pegou um grandinho, né? Aí. Você grata? Olha a alegria da menina. Eu queria. Dá, pai, dá, pai. Não, peraí, peraí. Tão, 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 tão. Não pode se grana. Dá pra ela ver. Engraçada a risada dela. Ela nunca viu o peixe assim. Tão, 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 tão. É, sujou a mão. Joga mais lá, tia. Joga mais lá. Poxa, não joga tudo, não. Ele joga esfarinhado. Ó, tem outro aqui, Sérgio. Tem mandinho, que ferrou. Esse aí é pra ajuda. Ele não tem espinho, não. Não pode, não. Não pode dar pra criança, não? Não, pode. Tô falando assim, não. Ah, porque ferrou, né? É. Ela não pode tomar, não. Vai, Julinha. Jogou lá? Vai. Oi, tia. Então, filha, então, filha. Aqui, filha. Eita. Beijo. Ai, gente. Diz que covarde, amor, filha. Aí matou o peixe mesmo, hein? Sim, eu. Dá, dá? Dá, pai. Pera ela. Olha ela tirando, Sérgio. Olha ela tirando. Ajuda aí, papai, tirar. Ajuda o papai, tirar. Joga lá dentro. Dá, galera. Gente, tá aí o resultado, ó, da nossa pescaria. Não poderia ser melhor. Esses peixinhos fritos, tem muito piauzinho. Isso frito é uma delícia. Melhor do que peixe grande. Isso aqui, torradinho, é maravilhoso. Amei, amei, amei. Amei, amei. Amei, amei. Amei, amei. Obrigado.